Elegendo Maria do Rosário, Porto Alegre só tem a ganhar. Maria sabe ouvir as pessoas e transformar ideias em ação. Ela tem sensibilidade e firmeza para assumir a luta das mulheres e recolocar Porto Alegre no rumo certo. Por isso, peço seu voto para Maria do Rosário. Ela é 13, ela é do PT.